Quando o improvável acontece. Hoje eu tive a oportunidade de fazer a primeira live, eu nunca tinha feito uma live na minha vida. Fiz uma live com o Erco Rocha e foi muito interessante porque ele me fez uma pergunta e eu nunca contei essa história aqui no meu canal. Eu acabei contando essa história lá na live dele e eu vou contar aqui pra vocês. Quando eu abri minha empresa, eu nunca contei isso, mas eu tinha 24 anos e eu era rastafari. E o que acabou acontecendo foi o seguinte, num determinado momento, a gente abriu a empresa com foco em B2C. Se você não sabe o que é B2C, B2C é Business to Customers, ou seja, você atende pessoas, né? Você é o teu público-alvo, é diretamente o consumidor do teu produto. Ou Business to Business, que é quando você atende outras empresas. E quando abriu a minha empresa, o foco da minha empresa era B2C e depois, como não estava dando muito certo, as coisas não estavam funcionando, a gente mudou o foco pra B2B. E o que acontece é o seguinte, na época que eu abri aquela empresa, eu tinha o cabelo rastafari, não tem nada de errado com o cabelo rastafari, mas o que acaba acontecendo é que quando você trabalha no B2B, você, dependendo, você não se encaixa, vamos dizer, nos padrões do que eles acham normal, você pode encontrar algumas resistências. E o nosso primeiro cliente aconteceu exatamente isso, quando eu fui visitar o cliente, muito novo, pouca experiência, então eu cheguei lá, todo rastafari, eu e meu sócio, meu sócio fumava charuto, é uma história bastante engraçada. Era uma empresa muito formal, a pessoa lá que atendeu a gente gostava de ser chamada de doutor, então era o doutor Wagner, e a gente entrou lá nessa empresa, chamando ele de Wagninho. Eu não sei se você sabe, mas a nossa empresa a gente é despachante, a gente faz o documento de carro, e a gente chegou lá cheio de intimidade com uma pessoa toda formal, numa empresa alemã, que gostava de ser chamada de doutor Wagner, e a gente chegou lá chamando ele de Wagninho. E adivinha o que deu, né? Deu tudo errado, depois que a gente saiu de lá, essa pessoa não atendia mais o telefone, ele era o responsável pela área que atendia a gente, e ele simplesmente não atendia mais o telefone. Mas um ponto que foi interessante foi o seguinte, durante a nossa conversa, ele mostrou uma pessoa pra gente, que era a pessoa que tinha o problema, que era a pessoa que tinha a dor, tá? E aí o nome dele era, vou aqui falar um nome qualquer, né? O nome dele era João, e aí ele pegou e quando ele veio nessa conversa, ele contou que ele tinha uma dor, que ele tinha um problema, e que o problema que ele tinha era que os clientes ligavam pra ele e ficavam ameaçando ele, ameaçava ele de pegar ele na saída da empresa, uma série de coisas que ele acabou contando pra gente. O que a gente fez de posse dessa informação, como a gente não conseguia falar com o chefe, a gente ligava pra pessoa que tinha a dor, e todo dia a gente ligava pra pessoa e falava, olha, se um dia alguém te ligar e falar que vai te pegar na saída, você liga pra gente que a gente resolve o problema. E de tanta gente ligar e falar isso, um dia isso aconteceu, alguém ligou, falou que ia pegar ele na saída, ele pediu pra pessoa ligar pra gente, e a gente fez o quê? Resolveu o problema dele. E eu sempre falo, você vai montar um negócio, o teu negócio tem que resolver a dor, o problema ou a necessidade de alguém. Onde existe uma dor, existe uma possibilidade de negócio. E aconteceu que ele ligou pra gente, a gente entrou em contato com o cliente dele, que tava bravo, e a gente resolveu o problema do cliente dele. Porque o conhecimento técnico pra gente resolver o problema, a gente tinha, só faltava a oportunidade. E aí o que acabou acontecendo, foi que a gente resolveu o problema dessa pessoa, pediu pra pessoa ligar pro Celso, e falar bem da gente, e aí veio uma segunda, veio uma terceira, veio uma quarta, e aconteceu que esse foi o nosso primeiro grande cliente. E por incrível que pareça, essa história, eu contei ela bem rápido aqui, porque eu valorizo muito o seu tempo, essa história é uma coisa muito improvável de ser acontecida, porque a gente sabe que no mundo dos negócios, a primeira impressão é a que fica. E no nosso caso, a primeira impressão não foi a melhor possível. Mas a gente tinha, além do conhecimento técnico, a gente tinha a solução pro problema da pessoa, e a gente tinha persistência. Então a gente ligava todo santo dia, todo santo dia, até que uma hora a oportunidade se abriu pra gente, e a gente teve a oportunidade de conseguir esse primeiro cliente. E por que esse foi o cliente mais importante? Porque ele virou o nosso cartão de visita, pra poder prospectar outras empresas. Porque eu não sei se você sabe, se você trabalha pra B2B, quando você atende uma grande empresa, e você visita uma outra grande empresa, e falando, eu atendo a essa grande empresa, as portas se abrem. E foi o que aconteceu com a gente, veio outro grande cliente, outro grande cliente, e a empresa decolou, e o resto é história, você que me acompanha, provavelmente você sabe da minha história. E essa história é uma história muito engraçada, é uma história de persistência, de inocência, vamos dizer assim, mas foi uma coisa que aconteceu com a gente, e a grande lição que eu tiro, isso tudo é primeiro, a primeira impressão é que não é a que fica, você, dependendo da tua persistência, e da tua capacidade de resolver o problema, pode ser que você tenha uma segunda oportunidade, eu sei que é muito mais difícil, é melhor você causar uma primeira impressão da primeira vez, mas, se por acaso, você já teve uma situação, que você não causou, uma boa impressão, da primeira vez, a persistência vai fazer com que você consiga chegar lá. Então é isso, chave do sucesso, além de resolver o problema do cliente, é persistência, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, com uma história curta, simples, rápida, e prática para você, pratica a sua persistência. Eu te vejo amanhã às 16 horas, no próximo vídeo.